Olá, meninas! Boa noite! Vamos para mais um vidinho, vocês, meninos e meninas. Vamos bordar este ponto aqui, trançado com pérola, esse ponto aqui grande. Vamos bordar ele com seda, porque eu bordei ele com essa linha. E agora eu vou bordar com seda, para mostrar a vocês que dá para bordar com os dois tipos de linha. Linha na agulha, duas pernas. Vamos bordar com duas pernas de linha. Linha de seda, aí vamos precisar de uma tesourinha, pode ser desse tamanho maior. E o bastidor, o pedacinho de pano, o risco é com a régua. Faz um risquinho reto com a régua e pronto. Está aqui o risco, mostrando para vocês aqui. Está vendo? Risquei com a caneta e agora a gente vamos fazer esse ponto. Vamos lá? Aqui, dou um nozinho nas duas pontas. Está vendo? Vamos lá. Vamos colocar o óculos, né meninas? Nosso pontinho. Coloca aqui a agulha e desce para cá. Aqui, você coloca juntinho, aqui. Peraí. Deixa eu voltar com ele aqui. Para voltar para cá, para ficar maior. E aqui, você vem com o fundo da agulha. Aí, passa. Segura, porque a seda, ela volta. Passa uma vez. Aí, vem para mais um pouquinho. Para não ficar no mesmo buraco. Passa com o fundo da agulha. Por dentro. Vem novamente. Para cá. Aí, vem para cá, mais um pouquinho. E passa mais uma vez por dentro. Esticando a linha. Para não ficar feio. Vem para cá. Terminando esta primeira parte. Você, em vez de vir para aqui. Você não vem. Você vem para cá, para frente. Um pedacinho bom. Aí, vem para cá. E aqui, você vai passar por baixo daqui. Está vendo? Passa por baixo. Passa por baixo. Passa por baixo. E coloca cá. Desce só um pouquinho. Vem com o fundo da agulha. Para não se furar. E nem furar a linha. Porque essa linha é seda. Ela é uma linha delicada. Então, você vem. Segura cá. E com jeitinho. Aqui, você só mais um pouquinho embaixo. Para não sair no mesmo buraco. Mais uma vez. Você passa lá. E aqui, você ajusta. E cá. Aqui, você desce para cá. E aqui, com o fundo da agulha, você passa por baixo. E aqui, com o fundo da agulha, você passa por aqui. E aí, puxa assim, ó. Para acertar a linha. E vem cá. Aí, faz isso. E aqui, só mais um pouquinho. Três vezes. Quase no mesmo canto. Porque o que eu desço para pegar a tecida é muito pouco. E a linha, ó. É aqui. Vem? Passa por aqui, por dentro. E agora, para cá. Que eu vou colocar mais linha. Para fazer mais três. Aí, eu acho que com as três, você já vai aprender. Aí, viu? Vou arrematar aqui. É linha que só é essa linha. Mas, não tem problema com isso, não. Porque a gente vai cortar. Isso aqui, depois, vai ser queimado. Com... Vai ser queimado com isqueiro. Aí, não tem problema. Aqui. Passando a linha por baixo. Vem com ela. Aqui. A primeira volta, você bota no mesmo buraco. Agora, a segunda volta, já tem que descer um pouquinho. Que é para poder o trançado aumentar. Assim, puxa as duas pernas de linha para não engalhar. Passa por baixo. E desce mais um pouquinho aqui. Aí, aqui você passa por baixo. Pega mais um pouquinho. E... Passa por baixo. Tá vendo? Aqui. Desci um pouco. Aí, vou passar por aqui. Para fazer o próximo. Meninas, se vocês quiserem se inscrever, entrar no grupo do WhatsApp, vocês, deixem o DDD de vocês e o número lá nos comentários do canal. No... No... Lá no... 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 Do vídeo. Eu disse canal. É vídeo. Canal do vídeo mesmo. Aí... Que... Aqui eu tiro um tempinho e adiciono vocês. Só para a gente dar um bom dia e... Saber como uma tá, a outra tá. Fazer mais um agora para a gente colocar a pérola. Ensinar a colocar a pérola. Tá vendo? Aqui. Tem que esticar bem. Esse trançado dá para bordar qualquer coisa que você quiser. Tudo que você quiser fazer com ele, você faz. Esse pontinho aqui. Só arrodeando. Só tomo bem pouquinho linha para poder ficar um trançado bonito. Vou fazer só até aqui. Porque... Eu preciso ensinar a vocês como coloca... Como coloca... Aqui depois eu vou queimar com... Eu vou queimar com isqueiro. Só por queimar. Porque isso aqui é mostruário. Mas se fosse um tecido para me vender... Eu queimaria e ainda passava o ferro com outro por cima. Vou trocar a linha para a gente botar... A pérola zero. Para ficar bonitinho. A pérola é zero. E dá tranquilamente para entrar na agulha número 18. Tranquilo ela entra. Então, vou colocar agora. Pegar uma. Pérola. Ela escorrega, meninas. Que é demais. Mas você coloca assim, olha. Tá vendo? E ela é colocada aqui. Nesse cantinho aqui. E aqui já vem para cá. Que é onde vai ficar a outra pérola. Para vocês aí que quiserem bordar alguma coisa. Alguma blusa. Algum vestido. Então, já sabe, né? Essa pérola com essa linha seda. Ela dá um bordado muito bonito. Assim como essa linha corrente. 125 da Círculo. Essa aqui da Círculo. Mas eu tenho corrente também. Porque me desculpa que eu errei. Essa é da Círculo. 125. Ela é igual a corrente. Ela é boa demais. Ela dá um acabamento muito bom. Ela é colocada todas nas cabecinhas. Então, por isso que esse ponto aqui chama-se. Ponto trançado com pérola. Todo tipo de linha você pode fazer. Até linha de crochê daquela Anne. Cleia. Sendo fininha. É o que importa. Aí você bota duas pernas. Tá vendo, meninas? Como fica lindo. Fica um trabalho pra vocês fazerem qualquer coisa aí em roupa. Fica muito bonito. Esse trançadozinho aqui. Se você também quiser, pode bordar a Havaianas com esse aqui. Em vez de colocar duas pernas de linha, você coloca quatro pernas de linha. E aí você pode bordar a Havaianas. Depois eu vou ensinar como bordar. Porque pode você dizer, a Havaianas é muito dura. Como é que borda? E depois eu ensino. Outro dia eu dou esse curso a vocês. Então, deixo aqui um beijo. Se inscrevam e compartilhem esse vídeo. Pra que mais pessoas nós possamos colocar no ensino do bordado. Porque eu tô vendo que tem muita pouca gente ainda bordando. Só no Brasil, que tem muita gente se interessando. Mas fora, eu não vejo quase ninguém se interessando em bordar. Então, eu quero que vocês compartilhem esse vídeo. Se inscrevam mesmo. E a gente botar mesmo esse bordado pra ser visto pelo mundo inteiro, meninas. É isso que é o mais importante de tudo. Eu tenho muitos beijos pra mandar aqui. As meninas, mas eu acho que eu vou mandar. Eu não sei se vai dar tempo eu falar agora. Deixa eu ver aqui. Eu tenho aqui... Dar beijos para Dalma, Roseli, Lucilande, Ana Maria, Vânia, Maria, Gislaine, Laura, Zilma, Fátima, Gisele, Fabiana, Tânia... Esqueci alguém, meninas. Outro dia eu falo, viu? Adelino, Rosineide, Fernanda, Fonseca, Regina. Janete, Jeane, Olívia, Iudete, Regiane, Meg, Tereza, Valdeci, Luzia, Neide, Francisca, Luciene, Ana... E, Laura, minhas lindas, todas minhas lindas, agradeço muito por vocês entrar no nosso grupo. Pra gente se integrar mais e a gente sempre, sempre, tá dando um bom dia uma a outra. Então, o que eu digo pra vocês é isso. Se inteire mais uma com as outras, com quem vocês conhecem, converse, fale do grupo, fale do canal, fale do bordado... Para que mais pessoas entrem, porque é muito importante ensinar e aprender. Então, eu quero que entre mais pessoas, principalmente as pessoas que estão sem fazer nada em casa, depressivas, sozinhas... Essas pessoas é que mais a gente precisa incentivar, pra abordar mais, pra ficar mais pertinho da gente, interagir com a gente, conversar... Sempre eu vou ter um tempinho pra gravar um vídeo, pra conversar com vocês... E vamos tocar pra frente. Quero deixar um beijo aqui no coração de todas. Dizer que eu amo vocês, da maior a menor, da vovózinha até o netinho. Todos com muito amor. Fica na paz de Deus.